A tensfala subia, a esmoa de sal a brilhar Um ponto de coragem que não vai se apagar E não vai se apagar E ela os trecei, escanou O nome que vamos lembrar Meu espírito vive em cada despertar Desde criança eu senti um poder singular O sol em minhas veias difícil de controlar Fui rejeitado como príncipe, tive que fugir Exilado de meu reino, sem ter onde ir Vivi isolado até ser encontrado por Merlin, Meliodas Fui então recrutado nos sete pecados Encontrei meu lar, com o poder do sol ninguém podia enfrentar Durante o dia minha força é sem igual Mas a noite sou humilde, longe do mal Estou apaixonado por Merlin, meu amor é real Mesmo sabendo que é um sonho ideal Enfrentei Starossá, com todo meu poder Mostrei minha coragem, ninguém pode esquecer Com orgulho e bravura, sempre avanço Pelo bem de meus amigos Nunca exito no confronto final Minha chama brilhou, sacrifiquei-me por todos O mundo salvei, sou o escanor O leão com o coração radiante Deixei um legado, um herói gigante É a jornada do leão, sob o sol a brilhar Um conto de coragem que não vai se apagar Escanor, o nome que vamos lembrar Meu espírito vive em cada despertar É a jornada do leão, sob o sol a brilhar Um conto de coragem que não vai se apagar Escanor, o nome que vamos lembrar Meu espírito vive em cada despertar Música Música